Olá, NubeLover! Você viu uma novela ontem? Eu sou o Ezra, e este é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia aqui no YouTube. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, se você também é apaixonado por teledramaturgia, tudo o que envolve este universo, aqui é o seu lugar. Aproveita, já se inscreve no canal, assim você não perde mais nenhum vídeo a partir de agora, porque hoje nós teremos mais um quadro que vocês adoram, que é Que flop foi esse? E hoje eu quero saber, de quina pra lua, que flop foi esse? É daqui a pouquinho, depois da vinheta, não sai daí. De quina pra lua foi uma telenovela exibida às seis da tarde pela Rede Globo, que estreou no dia 21 de outubro de 1985, escrita por Alcides Nogueira, com direção de Ricardo Odinton, Atílio Ricó e Mário Márcio Bandarra, teve um total de 164 capítulos e hoje completa exatos 37 anos de sua estreia. No início da trama conhecemos José João Batista, conhecido como Zezão, que durante 30 anos trabalhou na mesma empresa, onde chegou a chefe do arquivo morto. Subitamente é aposentado pela diretoria e não se conforma. Desolado, joga na loto e acerta a quina, porém não chega a receber o prêmio, pois morre de repente, para azar da família, a esposa Angelina, Eva Vilma e os quatro filhos. Pedro, Búza e Ferraz, Jesus, Salmaturgo Ferreira, André, Matheus Carriere e Maria de Fátima, Isabela Garcia. O cartão premiado é enterrado com cadáver, mais ainda quando a família desenterra o morto e ele está nu na sepultura. O cartão desapareceu, deflagrando uma verdadeira caça ao tesouro. Nessa caça está o professor Dante Caliosto Agildo Ribeiro, um solteirão com mania de ópera que ouve o dia inteiro aos berros. Também adora astronomia e cria uma tartaruga, a Malvina, no bidê do banheiro. Caliosto, velho amigo de Zezão, Milton Moraes, viu o jogo e anotou os números. Para auxiliar a família desamparada do amigo, passa a comandar a busca ao cartão perdido na loto. Para auxiliá-lo, ele conta com o padre Antônio, Felipe Caroni e a manicure Mariazinha, Elizabeth Savala, que após ser despejada, vai morar com o professor por quem acaba se apaixonando apesar das brigas. Porém, Caliosto fica dividido entre a manicure e a viúva Angelina, seu antigo amor de juventude. Depois de sua morte, Zezão pede permissão para voltar à Terra e proteger sua família sem que ninguém perceba sua presença. E ele retorna com o anjo Crovis, José Dumont, que vem ajudar na procura do cartão. Contudo, os dois são extremamente atrapalhados e confusos. As pistas que levam ao cartão premiado são mínimas e, assim, os personagens percorrerão os mais diversos lugares encontrando adversários no percurso, como Silva, Hugo Carvana, um homem de negócios escuso e seu testa de ferro, Bruno Scapelli, Paulo Betti. E esse é um resumão dessa história que foi exibida lá em 1985, no horário das 6, e hoje é conhecidíssima como um grande fracasso, um grande flop aí da carreira do Alcides Nogueira. E a gente vai descobrir mais informações sobre isso e entender um pouco melhor que flop foi esse nas nossas curiosidades. Alcides Nogueira, em sua estreia como autor solo de uma novela, comentou na época de seu lançamento, abre aspas, o argumento inicial é de Benedito Rui Barbosa. Por compromissos com o teatro, ele não pôde assumir De Quina Pra Lua e, com liberdade para modificações, me ofereceram a história que estou escrevendo. Alterei a sinopse de como um acordo com Benedito, mas a ideia central é dele. Criei núcleos, personagens e escrevo os capítulos sozinho. Se surgir algum problema, volto a recorrer a ele, que é o pai da história e tenho uma grande experiência em novela, fecha aspas. Foi uma decepcionante atração das 18 horas, horário em que a Globo já apresentou o que tinha de melhor, principalmente em termos de produção. A história, muito inconsistente e mal conduzida pelo autor, pecou também pelo elenco, mal escalado e irregular. Ideias interessantes, como a história do morto que volta à ação e a presença do anjo, que desce a terra para ajudá-lo, ficaram perdidas. Alcides Nogueira comentou mais tarde, em uma entrevista, abre aspas, É uma novela fraca. Foi minha primeira experiência como autor titular, mas não gosto do resultado. A sinopse original era do Benedito Ribarbosa. Provavelmente ele teria conduzido a trama de maneira diferente da minha, já que nossos universos são bem distintos. Hoje vejo que eu ainda não estava pronto para assumir uma novela, ainda mais partindo de uma história de outro autor. Mas, mesmo não tendo sido boa, a novela valeu como experiência e pela equipe generosa que estava comigo. Fecha aspas. No auge do tropeço, Walter Negrão foi escalado para auxiliar o autor, provocando uma virada na história. Contudo, era tarde demais. Alcides Nogueira narrou ainda ao blog Eu Prefiro Milão sobre os problemas com a novela o seguinte, abre aspas, O estresse provocado pelo Benedito, que tendo entregado a sinopse a mim, continuava me telefonando todo dia para reclamar disso e daquilo. Quando cheguei ao capítulo 60, não tive dúvida. Fui para o Rio, procurei o Dias Gomes e disse que estava entregando a novela. Houve uma reunião difícil, complicada. Aí, o grande amigo Walter Negrão entrou na jogada, não para escrever, mas para ficar comigo com toda a sua experiência. E o Benedito parou de me perturbar. Em tempo, tenho enorme respeito pelo Benê, mas ele estava atravessando uma péssima fase e não deveria ter feito isso comigo. Acho que ele nem se lembra mais dessa história e é bom. Fecha aspas. Um escorregão extra foi uma série de acusação de plágio, como a do dramaturgo Aziz Bajur, que viu na trama central inúmeras coincidências com a sua peça, Velório à Brasileira. Apesar de tudo, vale destacar os trabalhos irrepreensíveis de Eva Vilma, Milton Moraes, Elizabeth Savala e do comediante Agildo Ribeiro, bissexto em novela. Foi, aliás, a primeira novela de Agildo Ribeiro, assim como a primeira dos atores Marco Antônio Pâmio e Ken Caneco. Primeira na Globo, de Talmaturgo Ferreira, e única novela da atriz e dubladora Sheila Dorfman. De Quina pra Lua, obviamente, nunca foi reprisada. E aí, gente, me conta, o que vocês acharam, pelo pouco que eu falei aqui da novela De Quina pra Lua, sobre essa história, essa trama, a sinopse? Eu confesso que já li algumas vezes a sinopse dessa novela e nunca me chamou muita atenção e parece realmente uma trama bem fraca, que merece ter ficado esquecida, porque o elenco não é memorável, embora tenha aqui Eva Vilma, Elisabeth Savala, Isabela Garcia, o elenco também era fraco. Eu acho que uma novela parece meio injusto, né, a gente dizer que o elenco é fraco, parece estar criticando os atores, mas não é isso. Eu acho que uma novela, seja ela das seis, das sete, das oito, das nove agora, ela precisa mesclar, né, um elenco metade e metade. Estrelas, grandes estrelas e atores não tão estrelas assim, muito competentes, mas talvez pouco solicitados, eu acho que tem que ter essa mescla, assim, de atores pra uma trama chamar atenção, porque ainda que a história não seja tão consistente, o elenco pode às vezes fazer milagre com uma novela. Mas é isso. Esse foi o especial de Quina pra Lua, que completa hoje 37 anos de estreia, especial que flop foi esse, né, que foi um flopasso. E se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa o seu like, compartilha, comenta. Se você conhece alguém que gosta de novela, que assistiu de Quina pra Lua, envia pra essa pessoa o vídeo. E não fala pra ela se inscrever no canal, mas fala pra ela dar uma olhada nos outros vídeos, se ela achar que vale a pena, ela vai se inscrever por si só. E você, se ainda não for inscrito, e acha que esse canal merece a sua inscrição, faz isso agora. Também me segue nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau.